Aleluia! O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter o corpo e não se movimentar? Aleluia! O que adianta ter os sonhos e não enxergar? Em sua volta foi saromas e não respirar Recebeu o nome de Deus, porém morto está A igreja! O meu Deus se movimenta o santo coração É muito forte o toque de suas mãos Inclina seus ouvintes pra me escutar O meu Deus, ninguém consegue ter e se esconder Se ele não quiser aparecer Pra seu povo entender que meio ao silêncio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo, só pra altar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui A glória Adora ao seu pai Irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus Em toda a terra Mais céus E outro igual não há Quantos podem sentir a presença dele? Tem um prato de glória Só cataraço, Jeremi, cataraço Só cataraço, Jeremi, cataraço Aleluia! Receba então milagre O que adianta ter os sonhos E não enxergar E não enxergar Ter sua falta Pois, não faz E não respirar Receber o nome de Deus Porém, não tu estás O meu Deus Sempre alimenta só da coração É muito fácil Sua igreja Oh, cataraço, Jeremi, cataraço Adora ele aí, ó Oh, meu Deus Ninguém consegue dele Se esconder Se ele não quiser Aparecer A glória Sai, cataraço, Jeremi, cataraço Jesus está aqui, ó Que só há um Deus Em toda a terra e céus E ouve igual Não há Aleluia! Adora ele aí Jesus está aqui na festa Oh, cataraço, Jeremi, cataraço Nós adoramos poder Sentir a tua presença Deus Oh, aleluia Oh, aleluia A igreja E ouve igual Não há Só a igreja Vai Adora ele nessa noite Dê o seu melhor pra Jesus Nessa noite E ouve igual Não há E ouve igual Não há A igreja A igreja Não há Não há E ouve igual Não há Não há E ouve igual Não há E ele está aqui É glória dele aqui Deixaram dele aqui Sua resposta É fogo Eu sou o teu Tá E tudo que é mentira Está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui É glória dele aqui Vou ter que cair Profetas da mentira Irão se dominar Irão reconhecer Terão que confessar Que sou ao Deus Em toda a terra E os céus E ouve igual Não há Igual Não há Quantos podem dar um prato de glória Nessa noite Porque Jesus está aqui Neste lugar